Olá, Breno. Obrigado pela sua participação. É uma honra e um privilégio tê-lo aqui conosco. Após dois anos de eventos virtuais, dois congressos brasileiros cancelados, sem dúvida alguma, é uma enorme felicidade estarmos todos aqui reunidos novamente. O senhor, como coordenador científico da programação do evento, diretor científico da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, gostaria que o senhor comentasse a respeito da programação, do cuidado na elaboração da programação científica. Nós, esse ano, temos casos ao vivo de três continentes, da Ásia, dos Estados Unidos, da Europa, uma programação científica bem ampla. E gostaria que o senhor comentasse também a respeito da novidade esse ano, que é a Trainage Village, que irá possibilitar aos participantes o treinamento em simuladores, treinamento virtual em alguns simuladores. E, de antemão, parabenizo pela excelente organização do evento. Bruno, é um privilégio poder conversar com você sobre esse evento. E, como você chamou a atenção, para a gente é uma alegria muito grande, uma felicidade, poder retomar esses eventos presenciais. E nós estamos muito contentes com a resposta dos associados. É um evento cheio, com muita interatividade, muita participação. E a grade científica realmente foi cuidadosamente elaborada, tentando tocar os principais tópicos da especialidade. Nós tivemos aí uma arena dedicada a estrutural, a intervenção coronária, extracardíaca, congênitos. E, como é sempre, digamos, uma marca dos congressos da SBHCI, os casos ao vivo. Tanto de centros nacionais, aqui de Belo Horizonte, como de centros internacionais, procurando trazer a pluralidade e a troca de experiências com centros nos Estados Unidos, em Nova Iorque, na Dinamarca, no Europeu, e um centro na China, para que a gente possa estar sempre trocando experiências com diversos centros importantes do mundo. E acredito que a gente conseguiu cumprir bem essa meta no Congresso. Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto importante. Nós tivemos mais de 200 submissões de temas livres e casos desafiadores da comunidade nacional, e que foram incorporados na programação científica, enriquecendo muito a discussão e a interatividade do Congresso. E a vila de treinamento vai nessa linha. O potencial de simular virtualmente, ou através de outras formas, como hands-on, permitindo um treinamento mais, digamos, proveitoso, para diferentes níveis de expertise entre os diversos colegas. Então, eu acho que o Congresso está cumprindo todos esses objetivos, e o formato presencial realmente possibilita esse adicional que a gente sentiu tanta falta nos últimos dois anos. E para finalizar, Bruno, eu gostaria que você comentasse a respeito do próximo Congresso, do próximo evento que nós teremos no próximo ano, em colaboração com a Solace. Bruno, esse evento já está sendo preparado, em conjunto com a Direção Científica e a Presidência da Solace. Deverá acontecer no Rio de Janeiro, em agosto, um lugar maravilhoso. Eu acredito que a gente tem todos os elementos aí para ter um Congresso extremamente proveitoso, uma vila de treinamento ainda maior, e sem dúvida, uma interação internacional, como é típico dos congressos que envolvem a Solace e a SBHCI. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns pela organização do evento. Muito obrigado, Bruno. Obrigado.